E no vídeo de hoje eu vou dar uma volta ali Eu vou lá no santuário de São Francisco Ali nas remediações de São João do Sota Eu já fui lá uma vez, galera Só uma vez e hoje eu estou indo lá para agradecer Vou saltar uns foguetes também Entendeu, gente? É um lugar bonito Mas assim, lá dá muita gente Muita barraca No dia 4 de outubro E é o dia do Certejo de São Francisco Vamos subir aqui agora A igreja é bastante grande Aqui para subir num dia tem cabelo aqui Que as pessoas cortam o cabelo e deixam aqui Pagamento de promessa Para as pessoas subirem aqui num dia do Certejo É muito complicado Ali tem água Tem umas torneiras ali É muito complicado porque dá muita Muita gente E a fila é enorme Entendeu? Nossa, estou cansado dos lances de escadas A vista é bonita Muito bonita Por ali tem outro acesso Uma escada maior Olha só, tem cabeça, tem braços, tem pernas aqui Tem chinela De madeira Para Pagamento de promessa Olha só Tem mais coisas ainda Olha só que imagem Olha só que imagem Muito lindo Muito lindo Muito lindo Muito lindo Muito lindo Tem um santo Por devoção Gente Pois é galera Agora vamos Descer essa escada aqui De ferro Beleza Vou mostrar aqui Algo para vocês Aqui embaixo da estátua Dessa estátua que vocês estão vendo aí A estátua de São Francisco Aqui logo abaixo dela Tem umas coisas interessantes Que eu gostaria de dividir com vocês Compartilhar com vocês Vamos lá Olha Tanto de cabelo Tem Muitos pés Muitos braços Pernas Aqui as torneiras Se eles tem água Mas tem água Tem água Já está mais um daqui Pronto Tem água Olha só Tem muita coisa aqui Já está aberto Está aberto Está no cadeado Está no cadeado Está no cadeado Mas dá para ver pelo aqui Olha o tanto de coisa Gente Não sei se vocês estão conseguindo ver Pela câmera Muitas pernas Braços Olha só Tem casinha Por lá Tem muita coisa Tem seios Pessoas que se curam Com fé em Deus Senhor São Francisco Aí vem aqui E traz Uma imagem de madeira Representando a parte do corpo Que foi curado Uma graça de Deus E de São São Francisco Viu? A fé move montanha A fé move montanha Eu estou hoje aqui Não é para pedir Estou hoje aqui Para agradecer Justamente porque São Francisco me ajudou Deus Maria José São Francisco Me ajudando Eu vim aqui hoje Agradecer Nesse santuário Já fui em Candé Muito bonito Tenho vontade de ir lá de novo E é isso Agora vamos Ver um pouquinho Aquela igreja ali Rapidinho E aqui galera É a igreja Bela igreja Lá a imagem A estátua de São Francisco Que é a igreja Tudo aquilo lá Estacionamento Atrás dessas árvores Fica muito transporte Dá muito carro Olha só Muito bonito Sensação de paz enorme Dá eco Quando falo Aqui fica lotado De gente Hoje está fechado Hoje não é dia de De festas aqui De rezas Muito bonito Né galera Oi Olá Se inscreve no canal Deixe o like E até no próximo vídeo Se Deus quiser É isso aí galera Esse foi o vídeo De hoje Até no próximo Se Deus quiser É nós Estamos juntos Tchau